É interessante, né? Você fica sabendo todos os resultados, dependendo da rodada, você ou entra pressionado ou entra, entre aspas, com certa tranquilidade. Mas é bom, uma semana boa de trabalho, né? Pós-vitória, dá confiança, né? Dá tranquilidade para trabalhar, mas é um jogo muito difícil lá. Eu joguei lá, no São Bento, joguei dois campeonatos paulistas, então, dentro de casa o São Bento é muito forte. A gente está todo mundo ciente disso, né? É jogar fechado lá, tentar, sei que é difícil, mas tentar ter a mesma, o próximo, né? Da mesma intensidade que a gente joga em casa, a gente tem que começar a jogar fora. Então, é procurar esse equilíbrio de partidas dentro e fora de casa para a gente poder ser o mesmo time. Você citou aí que você jogou dois campeonatos seguidos pelo São Bento de Sorocaba, Campeonato Paulista. Como que é atuar contra esse time agora, Moraes? E eles contavam com você no Campeonato Brasileiro, as informações que nós recebemos de lá também. É futebol, né? Tudo acontece muito rápido. Tenho um carinho enorme pelas pessoas que comandam lá, a diretoria. Os funcionários, né? Tenho amigos lá ainda, jogadores. Vou dar um abraço em todos, mas acabou não dando certo. Achei melhor para mim, dentro do que foi apresentado aqui, achei melhor vir para o Botafogo, profissionalmente. Mas não muda o meu respeito. Claro que agora a minha bandeira é outra. Então, vou defender minhas cores, procurar respeitar todos que lá permaneceram, mas defender as cores do Botafogo. Ainda nessa questão, Moraes, eu acho que, lógico, você hoje defende o Botafogo, precisa que o Botafogo vença para que você também tenha aí o seu sucesso na sua carreira. Mas o São Bento, ele pode ser considerado especial, porque você tem uma carreira muito interessante em grandes clubes do Brasil. Mas você foi para o São Bento no momento em que você estava até pensando em parar de jogar bola. Eles abriram as portas para você para um campeonato paulista e você deu conta do recado. Inclusive, foi um dos principais jogadores naquela ocasião que colocou o São Bento na Série D e por isso eles estão na Série C hoje. Esse carinho ainda tem para o torcedor, pessoal que está no departamento médico, que está lá na fisioterapia, que te ajudou a recuperar a autoestima e voltar a jogar futebol? Não, sem dúvida, como eu falei. Eu sou muito grato a todo mundo do futebol, porque eu fiz minha vida no futebol. Ao treinador que coloca meu nome ali na relação, ao fisioterapeuta que dá aquela moral nesses momentos que eu parei, então perdi ritmo. O corpo demorou a aceitar novamente os estímulos de um atleta, mas com os profissionais lá capacitados eu consegui voltar a render, a jogar em alto nível. Então, a gratidão vai existir sempre. Eu sou um cara que prezo muito por dois sentimentos, que é o de humildade e gratidão. Então, eu carrego isso comigo, vou carregar a minha vida inteira, tenho certeza disso pela educação que eu tive. Então, estou muito feliz de voltar a Sorocaba, tenho respeito também das pessoas, dos torcedores. Fui feliz lá, junto com minha mulher e meus filhos. Então, até o início do jogo eu vou estar lá feliz da vida, revendo amigos, mas aqueles 90 minutos ali, quando o juiz apita, a gente fica um pouco cego, né? Entre aços, um pouco cego em relação a esses sentimentos. E vai para combate ali, cada um pega sua espada, seu escudo, porque quando a bola rola ali já era. Eu fiz essa pergunta para o Matheus, para o Edno e vou fazer para você. Paulo Roberto é o técnico lá do São Bento, ele conhece vocês que já passaram por lá. Na sua opinião, é melhor o jogador conhecer o técnico ou o técnico conhecer as características do jogador? Eu acho que o treinador, até porque ele é o cara mais entendido, é o cara que vive mais essa questão tática do time inteiro. A gente vive o nosso setor, claro que a gente procura ajudar também de outras maneiras, mas o treinador eu tenho certeza que ele consegue trabalhar bem isso. E a gente, como jogador, vai passar algumas situações, né? Porque a gente está lá o dia a dia, vários jogos, o que ele gosta de fazer, como ele gosta de jogar em casa, né? Joguei vários jogos em Sorocaba, lá no SIC. Então, sei mais ou menos a forma que o São Bento começa a partida lá, que é forte. Então, é relativo isso. Mas acredito que o treinador, por entender melhor esse lado, ser mais experiente, ele sai em vantagem. Você teve uma marcação especial em cima de você, Moraes? Uma marcação eu já tive, né? Em vários jogos, assim, na minha carreira. Mas hoje em dia, o futebol já está tão dinâmico que hoje você não consegue mais direcionar um jogador para fazer uma marcação individual, né? Porque hoje, se você tem um volante por dentro, você coloca um meia. Vai que o meia está vendo um bom momento. O volante cola, o meia leva o cara para o lado, você perde um jogador que preenche bem o espaço. Então, futebol chegou a um ponto que você não pode direcionar um jogador ou outro, né? É muito dinâmico. Então, não sei se vai ter marcação individual, mas acredito que a marcação seja por setor. O Edno, pelo que eu acompanhei na carreira dele, eu sempre vi ele como um meio atacante, não como aquele homem de área, tudo. E Botafogo praticamente jogando com mais cinco jogadores no meio ali, com você, com o Matheus, com o Murilo agora entrando também, o Rodrigo Tizen. Como que você se vê também nesse time, Moraes? Você gosta de jogar dessa forma? A gente tem que se adaptar, né? O treinador bota um esquema ali, você vai conquistando um espaço, né? Eu acho que o tempo vai passando, aí você tem que se atualizar, né? Ver a correria que está os jogos, né? Antigamente, você fazia uma jogada, eu como meia fazia uma jogada, eu ficava na frente da linha da bola, ajeitando a caneleira, o meião. Hoje, não existe mais isso. Se ficar fazendo isso, sai do time. Então, eu me vejo, procuro me ver como um menino, né? Procurar responder da melhor forma, para poder me manter na equipe. Como você falou do Edna, né? É um cara que vai se imutando, né? Vai percebendo, jogador de força. O tempo vai passando, então ele está, o jogador tem muita finalização. Um treinador também inteligente, quer deixar ele mais próximo da área. E com isso, ele vira uma camisa nova e vai nos ajudar aí. Olha, Moraes, o Botafogo sofreu uma pequena reformulação logo no início dessa Série C. Saiu o Pituca, né? E o Botafogo teve que se readequar, porque jogou dois jogos daquela maneira, contra a equipe do Bragantino e contra a equipe do Mojimirim. E era um esquema já, vocês trabalharam durante toda a pré-temporada, que também foi curta, né? Como é que você viu a leitura dos jogadores com a saída do Pituca, entrando o jovem jogador, o Murilo ali, o Matheus vindo para frente, você jogando ao lado do Vitinho e também o Francis que acabou se mexicando, que era uma peça desse time. Como é que você viu o entendimento dos jogadores para se readequar à situação do Botafogo sem a peça do Pituca, que era importante nesse esquema tático do Rodrigo? Todo clube, por mais que seja só uma peça, né? Mas pelo estilo de jogo, de toque de bola, o Pituca é um jogador, eu considero o Pituca um jogador acima da média. Não é à toa que foi para o Santos. Então, um jogador que não tem tanta plástica, mas que para o futebol moderno rende muito, né? Um cara que está sempre correndo mais de 10 quilômetros em uma partida, é um cara que tem a qualidade, né? Às vezes, muitas vezes tem um jogador de qualidade, só que não corre tanto. Então, não ajuda tanto. Já ele não, ele é um jogador bastante dinâmico. Teve a entrada do Francis, né? Onde a gente ganhava a bola em profundidade, mas acabamos perdendo o Francis já. Mas o Rodrigo já colocou mais um jogador ali, que tem bom passe, que ganha na bola aérea. Então, você vai vendo aí que vai formando um time de toque de bola, né? Ele tem as opções de acelerar, só que ele deixa isso mais para o segundo tempo, pela qualidade dos jogadores. O próprio Matheus, quando joga de segundo volante, é um jogador que pode ser meia facilmente. Então, é se adaptar. Rodrigo está aí, junto com o Cajuru, para acertar isso o mais rápido possível, né? A gente falhou quanto falta a redonda, demorou para se ligar no tipo de jogo que foi lá, que era o jogo de mais pegada, mas aqui a gente já se encontrou de novo. Então, é fazer de tudo para, no dia do jogo lá, a gente ter a leitura o mais breve possível, procurar eu que joguei lá, o Ed, passar a informação, a gente saber como vai ser o início do jogo, para a gente não demorar para se adaptar à partida na segunda-feira. Você citou, hein, Moraes, o jogo contra o Volta Redonda e o jogo contra o Joiville. O jogo contra o Volta Redonda, o Botafogo perdeu 2 a 0, muitos torcedores já acharam que o time do Botafogo tinha que ser todo remodelado. Já contra o Joiville, esperavam aí que o Joiville até pudesse vencer o Botafogo em casa, o Joiville com jogadores experientes, como o Tinga no meio campo, o Lúcio Flávio, que estava no banco de reservas, o Renan, que jogou no São Paulo, e o Botafogo vai e ganha até tranquilamente, podemos dizer assim, 3 a 0, fazendo um bom placar. Como que você analisa essas duas partidas assim? Botafogo tem time já para subir? Falta mais alguma coisa? A cada jogo é uma história, né? E aqui no nosso país você é ruim de bola no domingo, e na quarta você é bom de bola. No outro domingo você volta a ser ruim de bola, então é isso, né? É difícil, é uma profissão muito difícil, onde se exige uma regularidade absurda, né? Mas tem que ter paciência com o torcedor, o torcedor está ali com a paixão, né? Para o momento de lazer, ele paga, quer se divertir, quer ver coisa boa. É igual você ir num parque de diversões, onde tem uma montanha russa fera, você quer sentir aquelas emoções. Não ficar triste. Então, a gente como profissional, agindo com a razão, tem que entender esse lado da paixão. Mas procurar não achar que está tudo errado, né? Como você viu, parecia que estava tudo errado contra o Volta Redonda. Mas eu acho que o Rodrigo trabalhou bem isso. Mesmo num jogo difícil contra o Volta Redonda, ele mostrou os pontos positivos. E a gente conseguiu chegar forte no jogo contra o Joinville, né? Não podia chegar cabisbaixo. Cada jogo vai ter uma história. De repente vai ter uma noite que não vai dar nada certo. E também vai ter noite que as coisas vão acontecer. E também vai ter noite que as coisas vão acontecer.